Olá turma, como estão? Hoje iremos dar início ao nosso segundo bimestre, capítulo 28, Geografia dos Fluxos e Globalização. Logo no começo, no início do livro de vocês, na página 4, vocês vão ver esse mapa com esses fluxos aqui, com esses riscos aqui, interligando os diversos continentes. Logo depois vão vir três perguntas. Eu coloquei duas porque a terceira vai ser uma pergunta mais pessoal. O Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tornou-se, nessas primeiras décadas do século XXI, um dos principais pontos de chegada de partida de passageiros do globo. A diversificação e o aumento do número de rotas, áreas que conectam Dubai a diversas regiões, revelam sua inserção e importância no mundo globalizado. Conforme se pode observar no mapa, naquele mapa que está na página 4 do livro de vocês, as cidades e os países cujos aeroportos apresentam um movimento mais intenso, encontram-se na convergência das rotas aéreas. Que característica do mundo globalizado esse mapa revela? Então eu quero que vocês peguem o livro e vocês pensem um pouquinho. Pensem que características que essas rotas aéreas podem estar trazendo no contexto globalização. Veja bem, eu ainda não expliquei, não reforcei o termo globalização, mas aí pelo nome vocês já dizem globo-terrestre, interligação do globo-terrestre, vocês estão vendo as linhas ali. Então qual resposta vocês poderiam dar? As conexões entre diferentes locais do globo propiciadas pelos fluxos viários, como no caso das rotas aéreas mundiais apresentadas no mapa, representam das características da globalização. Pessoas e mercadorias circulam de forma ágil e veloz pelo mundo. Então uma das características principais aí da globalização é essa rápida conexão. Se antes você ia para a Europa de navio, demorava meses, hoje você vai de avião, demora muitas vezes horas. Hoje interligando uma cidade a outra aqui, o estado ao outro, a gente pode viajar em uma hora, 30 minutos, dependendo se não tiver escala. Então a rapidez, essa interligação, as pessoas conseguem viajar. A gente viu agora com a crise aí desse vírus, existiam muitos brasileiros que estavam fora do nosso país, existiam brasileiros na China, existiam brasileiros lá no Japão, nos Estados Unidos, em países europeus, enfim, existiam brasileiros. Por quê? Porque com a globalização essa conexão é muito maior. Como você pode verificar, o processo de globalização não é homogêneo, não é igual. Globalização é desigual. Tem países que tem muito mais movimentos em relação, por exemplo, a venda e compra de mercadorias de pessoas de turismo do que outros. De que forma a distribuição e a intensidade do tráfego aéreo mundial mostra isso? Como você olhando esse mapa aí, você pode perceber que essa globalização é desigual, que ela não é homogênea. Então quando você vê essa interligação a esses traços, você acaba vendo e percebendo que esses traços são muito maiores para algumas áreas, eles vão interligando muito para algumas áreas. Então vamos dar uma olhada na resposta. A maior densidade das roças aéreas ou concentração dos fluxos de transporte aéreo mostra os locais com movimento aéreo mais intenso. A despeito do processo de globalização, a diferença na intensidade dos fluxos entre os hemisférios norte e sul ressalta a desigualdade econômica persistente no mundo. Tem pessoas no mundo que não conseguem, tem países, na verdade, os estados, como a gente costuma representar os países muitas vezes, que não conseguem negociar com outros estados, conseguem fornecer produtos com muito menor tecnologia. E o mesmo, a questão da pessoa, do curso de vida, enfim, dessa circulação aí, os países desenvolvidos são muito mais favoráveis às pessoas, tá, circulando. Vocês vão ter uma outra pergunta aí, que eu não coloquei aqui, porque a resposta é extremamente pessoal, que vai falar o seguinte. Com o auxílio de um Atlas, identifique no mapa a localização de Dubai, marcando o local aproximado com a seta, com a letra D. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar lá o mapa, seja na internet, seja no livro, procurar no próprio livro de vocês, às vezes vocês conseguem achar. Vou marcar, tirar a foto e quando for enviar o dever, enviar essa questão 3 aí da página 4. Uma foto bem legível, que dê para identificar que vocês conseguiram ali marcar Dubai, ok? Vamos continuar. Globalização, então vamos definir a globalização. Primeiro, seria uma fase do sistema capitalista, né, quando o capitalismo, pode-se dizer, se domina o mundo, em detenimento do socialismo, né, cai ali o final da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, enfim, o capitalismo acaba dominando aí o mundo, surge ali a globalização como uma das fases. Expansão da atividade comercial e financeira, né, os países eram muito fechados ali dentro do seu próprio mercado financeiro, produziam para si mesmo, aí tem a crise de 29 lá nos Estados Unidos, quebra as empresas, começam a pensar mais na questão das transnacionais, de implantar empresas em outros países, por quê? Porque se meu país entra em crise, eu posso ter minhas empresas em outros países que estão mandando dinheiro, investindo dinheiro no meu país, mandando o dinheiro para o meu país, e aí a crise não vai ser, não vai atingir com tanta gravidade como foi, por exemplo, a crise de 29. E ter a neutralização da economia, né, as bolsas de valores, a gente vê cada vez mais o fluxo, a troca de mercadorias aí, a compra e venda de mercadorias, impulsionada pelas inovações tecnológicas. Então, inovações tecnológicas cada vez mais aí, com um dos países de destaque, como por exemplo a China, né, o Japão já foi durante muito tempo, hoje, passado pela China, os famosos títulos asiáticos durante muito tempo também se destacaram, entre outros países, como por exemplo os Estados Unidos, né, que investem muito nessa questão da tecnologia, e por isso são países aí, é, muito, com muito destaque na economia mundial. Então, essa aqui seria a definição da globalização. Revolução Técnico-Científica, né, dizem que teve a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, e essa daqui seria a nossa atual, a Revolução Técnico-Científica Informacional, né, aquela revolução que tem muito a ver com a tecnologia. Inúmeras inovações tecnológicas. Primeiro, a informática, troca de informações, notícias e publicidade, a gente vê muito essa questão do comercial, é, da venda de produto, né, que hoje em dia não precisa estar ali na frente da pessoa para vender, basta publicar ali através das redes sociais para estar divulgando. Circulação de capitais, né, a gente vê aí moedas virtuais, entre outras coisas. Robótica, acelera o processo produtivo, né, eu não tenho mais ali o homem fazendo aquele processo, é, como se fala, repetitivo, às vezes sujeito a erros, falhas, ou mesmo a se machucar ali nas máquinas, eu tenho o robô. Além do mais, o robô não entra de férias, o robô não adoece, ele precisa de quê? De manutenção, então, para as fábricas, querendo ou não, a longo prazo, é um investimento muito bom. Realiza trabalhos perigosos, repetitivos, como eu falei para vocês. Genética, desenvolve alimentos mais resistentes e produtivos, né, então vou modificar aquelas plantas, aquelas sementes ali geneticamente, para ela ficar mais resistente a determinada praga, é lógico que existem aí debates sobre isso, as pragas também podem, de repente, conseguir ali multar e conseguir genética, multar de uma certa forma e combater aquela planta, mas aí a genética acaba acelerando aí a produtividade nos grandes agronegócios. Bioquímica, pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas, a gente está vendo aí hoje as pessoas correndo atrás do combate a esse vírus, né, uma vacina para que possa combater esse vírus. Então, a bioquímica é de extrema importância aí dentro desse processo de globalização. Então, aqui a gente tem a robótica, amplia a capacidade produtiva das fábricas, disponibilizando mais produtos aos consumidores, servidores espalhados pelo planeta, armazena informações de milhares de pessoas como eu e você. Então, aqui, né, a armazenação de informações, desenvolvimento e a produção de novos remédios e vacinas, aumenta a expectativa de vida da população global, que a gente sabe que aumentou bastante. Desenvolvimento de vegetais e animais mais resistentes às pragas e climas diferentes, possibilitou ampliar a capacidade de produção de alimentos. Então, hoje a gente tem alimentos suficientes, a gente sabe disso, para toda a população mundial. Só não é fornecida para essa população, por quê? Porque a gente vive num mundo capitalista, eu já falei isso para vocês, e pelo fato de viver num mundo capitalista, tudo tem que gerar lucro, né? Então, mesmo quando se tem ali os países mais desenvolvidos que doar alimentos para os países menos desenvolvidos, sempre se fazem alguns acordos para que isso possa acontecer. Conexões. Então, vamos ver aqui as diversas conexões que nós temos através da globalização. Equipamentos eletrônicos à casa inteligente com orientação e funções programáveis. Aqui eu tenho um drone utilizado para segurança pública, captura e imagens que serão transmitidas pela polícia do Peru. Pesquisador em laboratório nanotecnologia no Reino Unido. Então, aqui há umas conexões. Então, a globalização ajuda muito em relação a isso. É lógico que a globalização, ela não colocou todo mundo igual, muito pelo contrário. A desigualdade está, com essa vez, maior entre os estados, entre os principais países, né? Aqueles que têm muita tecnologia, poderia, por exemplo, fornecer mais tecnologia para as pessoas, fornecer mais informações em relações, por exemplo, às descobertas medicinais. E, às vezes, não acontece tanto, mas a globalização acaba fazendo esse intercâmbio, principalmente na questão de venda e compra de produtos por parte dos diversos países parceiros. Mais uma atividade aqui. As inovações mostradas na imagem representam algumas aplicações de pesquisas científicas utilizadas no cotidiano da vida contemporânea. Aquelas imagens que eu mostrei para vocês ali. Deixa eu só mostrar aqui qual é a página. Página 5, ok? As imagens que estão na página 5. E essas perguntas aqui que eu estou considerando como atividade feita em sala, ou seja, vocês estão fazendo agora comigo, estão na página 6. A aplicação e o funcionamento desses e de outros produtos são conhecidas em virtude da difusão das informações pelo mundo, como característica do processo de globalização. Contudo, o investimento em pesquisa, o desenvolvimento de equipamentos e sua utilização mais intensa, ainda se limitam às áreas economicamente mais desenvolvidas do globo, que é o que eu estava falando para vocês. Como nós não estamos na presencial, a gente agora vai pensar um pouquinho, cada um aí na sua casa, eu aqui, para a gente chegar à conclusão, aqui as respostas, ok? Quais são as características da globalização que está ocorrendo na atualidade? Na atualidade, vocês principalmente estão muito inseridos nessa questão em globalização, estão sempre mexendo na área de informática, estão sempre muito antenados em tudo. Quais as características da globalização e o que está acontecendo? Que tipo de característica? A gente acabou de mostrar ali, olhando aquelas fotos ali, que tipo de características, né? Os avanços tecnológicos, poderíamos dizer, entre outros, pense um pouquinho. Vamos lá. Então, as relações comerciais, o fluxo financeiro, as etapas do processo de produção industrial, de único produto, ocorrendo em diversos países, a atuação das empresas transnacionais, diversas formas de treino de comunicação, diferentes mídias, intercâmbio cultural, negócio e turismo. Então, aqui nessa resposta, eu tenho várias delas, né? Por exemplo, a gente falou da questão das transnacionais, aquelas grandes corporações, por exemplo, o Carrefour aqui, que é francês, que se instalam em outros países exatamente para quê? Para poder pegar o lucro, caso, por exemplo, a França entrou em crise, o Carrefour no Brasil sempre está mandando dinheiro. Então, assim, a crise não vai se abater tanto sobre eles, embora hoje a gente sabe, devido do quadro, a situação atual, todos os países estão em crise e porque pegou todos os países uma vez. Mas, pensando globalmente, é lógico que a crise geralmente não acontece em todos uma vez. Esse caso é um caso diferenciado, né? A questão da produção industrial, vocês sabem, por exemplo, as maquiladoras americanas, né? Os mexicanos, eles montam parte dos carros americanos lá e depois mandam para finalizar esse carro no próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos finalizam o carro e vendem para todas as partes do mundo, inclusive para o México, com um valor muito mais alto, muito mais agregado. Por quê? Porque as maquiladoras são empresas que os Estados Unidos muitas vezes instalam no México para evitar até que os mexicanos fiquem sem emprego, querendo atravessar a fronteira. Então, é lógico que a mão de obra no México é muito mais barata ou é mais barata que nos Estados Unidos. Então, monta-se quase todo o carro lá, depois manda o carro para os Estados Unidos, finaliza a montagem desse carro e os Estados Unidos podem estar vendendo, ok? Em sua opinião, que tipo de globalização ainda falta acontecer? Embora a opinião seja de vocês, eu cheguei a colocar uma resposta nessa daqui, né? Então, que tipo de globalização ainda falta acontecer? Nós já debatemos agora, até agora aqui, eu já falei com vocês sobre isso, né? Uma globalização que possa mais inserir todos, né? Menos diferenciada, uma globalização de trocas de informações maiores. Poderia ser essa, por exemplo. Então, o compartilhamento das descobertas científicas e de seu proveito, em especial nas questões de saúde, combate à fome e melhoria da educação. A globalização da solidariedade entre os Estados, Estados aqui em termos de país, tá? Suas populações. A defesa das questões ambientais, globais ou mesmo regionais. Os projetos urbanos e uso de recursos energéticos sustentáveis, entre outros. Então, essa globalização, ela poderia harmonizar mais o mundo. Todo mundo tentar falar ali da mesma forma ou tentar agir da mesma forma, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade. Estamos em países capitalistas, estamos no mundo capitalista. A gente sabe que o consumismo é muito grande. Mas se todos, de repente, conseguissem conciliar isso daí, ficaria muito mais fácil, né? De que forma você se insere no mundo globalizado? Se tivéssemos combate ao seu cotidiano. Aqui é uma resposta pessoal de vocês. Mais uma vez, vocês vão responder no caderno de vocês, tirar a foto, colocar a página e me enviar. Ok? O mundo global visto do lado de cá. Bem, gente, aqui eu vou estar fornecendo para vocês um vídeo que eu não vou passar agora. Esse vídeo, vocês vão estar vendo ali o geógrafo Milton Santos conversando, falando um pouquinho sobre a globalização, sobre as diferenças da globalização entre os países desenvolvidos, os países da América Latina, tá? O impacto dessa globalização aqui, a questão das privatizações, entre outras coisas, quando se começa a inserir a globalização aqui na América Latina. Eu quero que vocês assistam esse vídeo e depois eu vou passar as instruções do dever de casa que vocês vão fazer em cima desse vídeo. Então, primeiras manifestações da globalização. Alguns estudiosos dizem que essa primeira manifestação aconteceu no século XV com as grandes navegações. A partir do momento que os europeus, eles saem ali dos seus países e começam a ter uma certa relação comercial com os países, a explorar comercialmente esses outros países, os seus plantéis, enfim, com suas plantações de cana e vendendo para a própria Europa, eu começo aí uma espécie de globalização, uma espécie de interligação ali do mundo. Mundialização, conquista dos mares, exploração da população, o escravidão, né? Exploração dos riqueiros naturais, cana de açúcar, drogas do sertão, entre outras aqui no Brasil. Então, os países europeus, os principais, eu tenho a Espanha, Portugal, França e Holanda, eles colonizaram e eles exploraram o Sul e Sudeste Asiático, a África e a América. Então, aqui é a primeira manifestação da globalização. Mas, segundo alguns estudiosos, os concordos não, mas a princípio sim. Mundialização no século XVI, ele vai valorizar as fronteiras entre os estados, estados aqui em termos de país, ok? As barreiras alfandegárias, favorecendo a metrópole europeia. Então, vai favorecer aí a questão da metrópole europeia. A gente tem que lembrar dos blocos econômicos, depois das grandes crises europeias, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os países europeus defragrados, eles percebem que não adianta um querer ficar com a hegemonia melhor do que o outro, se eles não se unirem. Tanto é que os Estados Unidos passam a Europa economicamente, passa a ser o país mais desenvolvido economicamente do mundo, até hoje é, embora os europeus foram quem fez as grandes navegações, teve colônia, enriqueceram muito, mas mesmo assim, eles viviam em guerra, então defragravam muito o território, tinham que reconstruir e aí passavam por dificuldades. Globalização contemporânea, né? Reduz a importância das fronteiras entre estados, esse tipo de globalização. Por quê? Porque aqui quem é o centro do poder? É os europeus, né? Através da sua colonização. Das barreiras alfandegárias, né? A questão dos produtos ali. Amplia a importância das grandes mercados regionais e dos blocos econômicos, né? Depois que logo entra em crise, entra principalmente aqui a questão dos blocos econômicos, tá? Então, o que é isso? De grandes importâncias regionais. Hoje quem é o país, ou pelo menos era até essa crise do Covid, que tem o maior aí fluxo de compra e venda de mercadoria? Errou quem falou os Estados Unidos, é a China. Os Estados Unidos economicamente é o maior país global, mas a China é o país que mais tem negócios no mundo com outros países, inclusive com os Estados Unidos. Redes. Sistema integrado caracterizado pelas conexões e fluxos entre seus elementos componentes. Quando a gente vê aquelas linhas ali, o que a gente pode pensar ali? Aquelas linhas daquela primeira página lá do capítulo, ela pode indicar, por exemplo, redes. Redes poderia estar indicando as redes de informáticas, de informação, de trocas de informações. Podem ser virtuais, as chamadas infobias, ciberespaços, rede de computadores, rede de telefonia, rede de emissoras de rádio. Então, as virtuais eu vou ter, diz aqui, os computadores, telefonias e emissoras de rádio. E as físicas, eu vou ter a rede hidrográfica, rede rodoviária e ainda as redes de loja. A gente vê aí as redes, as grandes corporações, as grandes redes de lojas. Aqui é só um exemplo de uma rede. Então, eu teria um arco de transmissão, coloquei um exemplo aqui, uma rede de comunicação. O ponto de acesso poderia ser a rede elétrica, porque eu vou ter que acessar a rede elétrica. E aí, os nós, eu coloquei aqui a rede ferroviária, seria aí os nós entre essa rede. Os diversos nós aí que eu poderia estar fornecendo entre essas redes. É lógico que a rodoviária, a ferroviária aqui, talvez poderia não ser um nó. Eu poderia, por exemplo, colocar a aérea, a aérea também poderia ser um nó, ainda essas redes. Então, aqui é uma possibilidade hipotética, só para a gente entender um pouquinho. A velocidade com grandes somas de usuários que têm sido atingidas pelo sistema de comunicação é cada vez maior. Por quê? A alta tecnologia. Se você for pensar, o rádio para atingir uma grande, 50 milhões de usuários, ele demorou 38 anos. Então, nem todos tinham rádio em sua casa. Então, era mais difícil. A televisão demorou 13 anos para atingir 50 milhões de pessoas. A internet demorou aproximadamente 4 anos para atingir essa quantidade. Por quê? Porque aí a tecnologia começou a avançar, a globalização começou a interligar mais ainda. E o Facebook? O Facebook demorou 9 meses para atingir 100 milhões de usuários. Então, o que isso mostra? Que a globalização está cada vez mais presente nos países. Como eu falei para vocês, em países com maior e países com menor grau. O desenvolvimento e a expansão da formática nas últimas décadas do século XX vem contribuindo intensamente para a terceira revolução industrial por intermédio da criação do meio técnico-científico informacional e dos chamados ciberespaços. No ciberespaço ocorre um fluxo de informação que transitam pelas diferentes regiões do mundo por meio da rede da internet. lê algumas situações que exemplificam como ocorre o fluxo do ciberespaço. Entre os usuários da internet, se são crescentes a pesquisa de preços em relação de compras em sites com cartão de crédito. Exemplo, você quer viajar. Muitas vezes você vai na pesquisa, você vai comprar sua passagem por lá utilizando o seu cartão de crédito. As empresas transnacionais administram a rede formada por suas unidades nos locais mais diversos, os mais diversos locais por meios virtuais. Portanto, no ciberespaço. Muitas vezes você quer fazer uma reunião, hoje está acontecendo muito isso com a gente, pela atual situação. Faz essas reuniões aonde? Virtuais, não presenciais. Então, a globalização mais fácil traz isso. Então, antes eu tinha um grande executivo de uma grande transnacional, ele tinha que viajar muitas vezes por diversos espaços do mundo. Hoje ele fica lá na sala dele, enfim, ele fica na sede da multinacional e ele faz a reunião através ali do computador. Por meio de teleconferências ou chats, as pessoas comunicam em tempo real rompendo as barreiras de distância física. Que é o que eu falei para vocês, que é o que está acontecendo muito hoje com essa atual crise. É possível acessar notícias jornais mais importantes do mundo em tempo real. Então, explorar o acervo de museus pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, agora, no aniversário de Brasília, um site lançou a visita para os espaços culturais de Brasília. Então, sem sair de casa, você consegue visualizar diversos locais aqui de Brasília. E não só de Brasília. Se você entrar em vários outros sites, você consegue visualizar museus de diversos espaços do mundo. Os jornais antes eram muito mais vendidos, tanto é que hoje praticamente não existem bancas, as chamadas bancas de jornais. Por quê? Porque as revistas, os jornais, hoje têm assinatura eletrônica. Então, as pessoas acessam tudo ali pelo seu computador e celular. A integração das diferentes regiões do mundo por intermédio das várias formas de fluxos e conexões possibilitadas pelas vias de transporte e comunicação revelam das características espaciais da globalização. O mundo envolto em telas ou redes, acima uma imagem que se relaciona às conexões por infovias da rede social, do Facebook. Então, aqui a gente está vendo, se vocês olharem, olha aqui, olha que agora, hoje o Facebook não é tão famoso como outras redes, Instagram, enfim, várias outras redes que tem aí, mas ainda é muito acessado, é muito utilizado, né? Então, olha aqui a interligação pelo mundo dessa rede. O espaço geográfico mundial no final do século XX e nesse início do século atual vem se tornando essencialmente dinâmico. Os fluxos de informação e de finanças passam a ser fundamentais e de grande influência na divisão dos poderes econômicos, político e tecnológico do mundo. Conforme você pode observar, as diferentes desidades ou concentração das conexões representadas com maior ou menor luminosidade na imagem da página anterior revelam áreas mais ou menos inseridas no mundo globalizado ou mesmo redes exclusivas como no caso de muitas das áreas opacas ou de rarefação. Então, o que acontece? Essa imagem, deixa eu mostrar para você, ela vai estar na página 7, na página 7, o mundo de redes. Então, vai estar ali mostrando, na verdade, na página 9, também ela vai estar essa daqui especificamente na página 9. A gente vai ver, por exemplo, que na África eu vou ter áreas mais excludentes do que já na Europa eu vou ter ali praticamente a América do Norte praticamente toda ali acesa com grande fluxos dentro ali daquela área. Desenvolvimento tecnológico nas comunicações e transportes que impulsionaram a globalização. É lógico que a comunicação, a gente sai de uma comunicação de navio que eu demoro 3, 4 meses, até um ano para chegar em determinado continente, para um avião a jato, para um trem-bala. Então, nos transportes, na comunicação, eu saio de um telégrafo, eu passo ali para um celular que eu posso carregar para qualquer lugar e consigo ali estar muito mais, ou é mais um computador de mão até, do que simplesmente ligar, porque hoje temos aí o WhatsApp, enfim, que a gente acaba se comunicando. Entretanto, o acesso a essa tecnologia não é proporcional pelo mundo, é o que eu falei para vocês, a desigualdade entre os países, entre os estados, é muito grande. Então, essa desigualdade cada vez colocou, elevou ali os países centrais, como os países da América do Norte, da Europa, e os países do mundo periférico, como, por exemplo, países da América Latina, países africanos. Então, eleva-se esse destaque, como, por exemplo, os países desenvolvidos são fornecedores de produtos tecnologicamente acabados, com alto valor agregado, e aqueles aqueles que são fornecedores, aqueles que são os países periféricos, eles são fornecedores de mão de obra com baixa qualidade, e de matéria-prima para esses países fazerem aí, poderem estar desenvolvendo as suas grandes tecnologias. Pessoal, vamos ver o seguinte aqui no livro de vocês. Eu vou considerar, como eu já falei, só para reforçar, a página 4 vai ser feita como atividade de sala, ou como assim, vocês vão assistir a videoaula e vão estar fazendo junto comigo. Lembrando que a questão 3, a página 4, é resposta pessoal. A página 6 também, a mesma forma, vocês vão fazer junto comigo, a questão 3 também, é resposta pessoal. Vocês vão pegar a hora do estudo no livro de vocês, páginas 26 e 27, e vão fazer a questão 6 e 8, é só de marcar, vocês vão ler, vão ser referentes ao que eu expliquei nessa aula de hoje. Depois, vocês vão fazer também a página 8, também, como atividade de sala. Embora eu não expliquei aqui, as respostas são pessoal, a resposta é pessoal, tá? E a segunda aí, a questão de debate, a princípio, vocês não precisam fazer. Na página 8, só a primeira aí, vocês vão utilizar a questão e vão responder uma resposta pessoal. Então, turma, por hoje é só, continuem se dando, qualquer dúvida vocês mandem que eu vou estar respondendo. Até a próxima.